Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz quinta-feira pra todos nós! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neofit. Meu nome é Lilia e aqui a gente fala sobre emagrecimento, reeducação alimentar, trago dicas fit, trago receitinhas, compartilho do meu dia com vocês. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não esqueçam de se inscrever aqui, ativa o sininho que tem aí pra você sempre ser notificado sobre os vídeos novos. E você que já me acompanha, agradeço mais uma vez a tua companhia. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante pra mim. Meus vídeos sempre tem um número ok, super legal de visualização, mas vocês esqueçam de deixar o like, isso é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. E se vocês se sentiram à vontade, deixem aí também um comentário positivo, uma dica construtiva, gente, tô falando tudo errado hoje. Enfim, bom gente, comecei a gravar a introdução um pouquinho mais tarde aí. Hoje eu vou fazer uma alimentação só, aproveitar pra encerrar também, abrir e fechar a minha alimentação, pra conseguir fazer um genjum mais longo aí. Enfim, vocês sabem que eu gosto de fazer isso nos dias que eu não vou pra academia. Hoje eu não vou treinar, porque minha filha tá comigo e meu esposo tá trabalhando. O que eu ia dizer pra vocês? Ah, a receitinha de hoje, gente, eu jurava que eu tinha trazido no canal, e até fiquei receosa de trazer uma receita repetida, mas eu não trouxe, porque quando eu fiz essa receita, gente, eu ainda não gravava, olha que loucura isso. Então, eu gosto muito dessa receita, é excelente pra você ganhar massa bagra, porque ela tem gordura, mas é uma gordura muito boa. Hoje eu vou trazer uma receita de guacamole, olha só. Se você nunca comeu, tá aí a chance de você comer, e eu garanto pra você que fica muito saboroso. Pra quem me... Bom, as meninas que me acompanhavam do antigo grupo que eu tinha, eu já fiz essa receita, mas eu nunca trouxe aqui no canal ela, e ela é bem simples de fazer, e é maravilhosa. Bom, enfim, essa vai ser a receita de hoje. A gente vai mudar alguma... Eu vou mudar algumas coisinhas, porque eu quero tornar mais funcional ainda essa receita, pro nosso organismo, pra nos ajudar melhor ainda. Então, hoje eu vou abrir e fechar a janela de alimentação. Então, eu vou fazer a receitinha do guacamole, e em seguida, provavelmente, eu vou tomar um chimarrão, alguma coisa assim. Enfim, então, bora lá, porque hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto. Bom, gente, o dia tá lindo aqui, então eu vou aproveitar pra ir no mercado com a minha filha, comprar verdura, legume. Eu tô com a geladeira vazia, era pra mim ter ido ontem, mas aí eu tinha que atender. Então, primeiramente, vem minhas clientes. Então, eu vou aproveitar que o dia tá bem bonito, eu tô com uma preguiça, mas como o dia tá bem gostoso, abriu um solzinho, eu vou aproveitar e vou lá pra comprar essas coisas. Pra amanhã eu poder ficar tranquila quanto a isso. Então, eu vou andando, provavelmente eu não vou conseguir mostrar lá, mas assim que eu chegar em casa, eu mostro tudo que eu comprei. Eu voltei do mercado quase agora, e aí eu comprei aipim, limão, comprei batata doce rosa, comprei uma cenoura, pepino, comprei também cebola, isso aqui é abobrinha, isso aqui é bergamota, isso aqui, pimentão, salsa cebolinha fresca e alface. Não comprei muita coisa, porque eu tenho algumas coisinhas em casa, mas bem pouquinho mesmo, então eu precisava repor algumas coisas. Enfim, foi isso que eu comprei. Gente, olha que judiação, eu tava ali no quarto gravando a introdução do vídeo, a minha filha dormiu sentada. Vou colocar ela deitadinha aqui. Deixa eu arrumar o telefone aqui, vou botar ela deitada. Bom, gente, vamos para a nossa receita de guacamole, que é bem facilzinho, são pouquinhos os ingredientes. Eu vou fazer bem pouquinho, porque é só para mim, mas você pode fazer a quantidade que você quiser, tá? Então, eu vou fazer aqui nesse prato fundo aqui, ó. Vou afastar um pouquinho para cá os ingredientes, porque eu vou falando e já vou preparando, tá? Eu vou colocar aqui um pedaço de avocado, ou abacate, como preferirem, tá? Ó, vou pegar um pedaço de abacate, vou colocar aqui, e vou esmagar esse abacate. Esmaguei meu abacate com o auxílio de um garfo, agora eu vou picar bem pequenininho o tomate, você pode fazer ele sem pele, se preferir, tá? Vou picar a cebola, um pedaço de cebola, aqui tem sal cebolinha fresca. Vou picar tudo e já volto. Tudo picadinho, agora eu vou colocar aqui, ó, tem a salsa cebolinha, tá? O tomate e a cebola. A quantidade dos ingredientes, gente, é bem a gosto mesmo. Eu, como gosto muito de cebola, dessas coisas, eu acrescentei bastante, coloquei pouquinho abacate, mas você pode colocar mais, tá? Agora, eu vou colocar a pimenta, eu vou colocar a pimenta desidratada, essa aqui é pimenta calabresa, você pode pôr pimenta fresca também, vai ficar gostoso, tem que pôr pimenta pra poder ficar um bom guacamole, tá, gente? Vou acrescentar um pouquinho de chia, já que a gente tá comendo o abacate, já pra gente diminuir o índice glicêmico, tá? Então, é uma adaptação aqui, tá certo? Vou colocar também um pouco de sal, é a gosto, tá certo? Vou colocar azeite de oliva, eu vou colocar um fio, e vou colocar suco de limão. Eu vou colocar aqui, ó, um pouco de meio de... meio... um pouco menos de meio limão. Opa, pessoal, a gente tá se enrolando. E vamos espremer aqui por cima. Você vai provando, tá, gente? Fica muito gostoso. Eu sei que as pessoas são meio desconfiadas com o guacamole, porque parece... Ai, com o abacate, né? Mas, enfim, fica delicioso. Sem contar que a gordura do abacate é maravilhosa, assim como a gordura do coco, né? Então, é uma delícia, ó. Vou tirar bem... Esse limão tá bem fresquinho, que eu comprei ele hoje, então ele tá muito bom. Uma dica que eu dou pra vocês escolherem o limão, gente, é... a casca tá lisa, tá? E aí, agora a gente vai misturar aqui, ó. E tu vai provar se tá bom de sal, como é que tá, se tu quer mais abacate, se tu quer mais algum tipo de tempero, enfim, tá? Mas o mais comum são esses aqui que eu coloquei, tá bom? Bom, vou terminar de preparar o meu. Vou colocar aqui o acompanhamento junto dele e já volto pra mostrar tudo bonitinho no prato arrumado. Bom, gente, tá pronto a nossa guacamole mais funcional. Lembrando que eu coloquei pouco abacate aqui, mas você pode pôr uma quantidade maior, tá? Eu quis fazer com menos, mas isso é uma preferência realmente de gosto. É só você acrescentando conforme o teu gosto. Enfim, e com o que que eu vou comer ele? Com o meu pãozinho integral, que eu fiz ontem, cortei umas fatiazinhas, e eu vou comer acompanhado dele. Mas se você não tiver pão integral, você pode usar uma torradinha integral, uma panqueca, enfim. Aí vai dar preferência de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha e acompanhem aí o resto do meu dia. Bom, gente, e agora eu arrumei um chimarrão pra mim tomar. Eu tô bem descabelada. Enfim, a minha filha tá ali dormindo. E vai ser a última coisa que eu vou consumir hoje. Lembrando que o chimarrão, ele tá dentro do genjum intermitente, porque ele não contém açúcar. Então você pode tomar café, chás, desde que seja, a gente tem açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado do Diário da Dieta de hoje. Foi um pouco mais curtinho, mas foi a minha rotina bem normalzinha, tá bom? Amanhã a gente volta novamente, com um novo dia, um novo diário. Um beijinho e até amanhã. Tchau, tchau.